A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração Tem que fazer o seu corpo arrepiar Tem que fazer o capoeira chorar Fazendo a sua casa como aranha na teia Tem que fazer correr o sangue na veia A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração Tem que fazer a saudade passar Tem que fazer a maldade se afastar Seja noite ou seja dia Tem que passar alegria, tem que fazer os seus olhos brilhar A voz do cantador é o coração A voz do cantador é o coração Tem que passar energia, tem que passar emoção A voz do cantador é o coração Tem que fazer a voz do cantador é o coração Tem que fazer a maldade se afastar A voz do cantador é o coração Tem que fazer a maldade se afastar 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 A voz de um cantador é o coração Tem que fazer o seu corpo arrepiar Tem que fazer o capoeira chorar Fazendo a sua casa como aranha na peia Tem que fazer correr o sangue na veia A voz de um cantador é o coração A voz de um cantador é o coração Tem que fazer energia, tem que fazer emoção A voz de um cantador é o coração Tem que fazer a saudade passar Tem que fazer a maldade se afastar Seja noite ou seja dia Tem que passar alegria Tem que fazer os seus olhos brilharem A voz de um cantador é o coração A voz de um cantador é o coração Tem que fazer energia, tem que fazer emoção A voz de um cantador é o coração A voz de um cantador é o coração Tem que fazer energia, tem que fazer emoção A voz de um cantador é o coração 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 A voz de um cantador é o coração